Estou eu, aqui no Rondonópolis, de saída por Carapó, correndo tudo, daquele jeito atrasado. E olha, a Anny quem atravessou a pista para vir aqui dar um alô para nós. É nós aí, pessoal. Vamos mais tempo atrás do barulho. Eu não desliguei o caminhão, senão vai correr ali. E aí, pessoal, beleza? Não, porque não pode ligar que aqui está perdendo. O sol está ficando douradinho. Então, pessoal, um abraço para vocês aí. Eu não sei o que ele ia falar. Ele pensou. A galera aí passando. A galera do tanque passa tudo buzinando. Vai, pessoal. Ele tem que se abaixar ou... Então, pessoal, aí, ó, uma satisfação aí. O Vanessa parou aí, deu um alô. Falei, não, vou aí. O Vanessa bateu o papo aí, apertar as vegetais e se cumprimentar. Porque é uma amiga da gente, parceira da gente. É a parceira da Seguetro aqui junto com nós lá. E eu fico muito feliz aí de poder te rever de novo aí. Porque eu só vi você lá na fábrica da IVEC, lá no seu pander, lá na JV Acessória e agora. E agora? É que é difícil, cara, ser sem pander. Na verdade, às vezes até se cruza, mas não dá tempo, não dá os horários, não dá. A gente, que nem diz, que nem diz a tecnologia, né? É a tecnologia que une tudo nós aí, nós cidadãos. Bom, foi a tecnologia lá no Nordeste. Foi no Bolsonaro, ele tava pra São Paulo, você falou, olha, e nós desencontrou só pela tecnologia, você falou. Aí, então aí. Você tá nos oito no Nordeste, não deu certo? Não deu certo. Foi lá na cidade dele, em Bolsonaro, não deu certo. Ele tava em feira, aí não deu certo. Não, ah, sabe quem? Aquela, uma, a moça lá da Francha, a Michelle, né? Ah, sim. Aquela, ele, eu passei por ela assim, ó, eu passando e ela saindo do posto. Nós quase íamos esparrando o espelho e não deu certo, porque não deu de parar. Igual, eu já encontrei as três de vez em um taco ali, ah, tá andando, volta, meu rosto também não passa. Eu encontrei ela ontem, ela tava subindo o Cuiabá. Eu já encontrei as quatro vezes, só passa o final de luz e não dá certo. É, mas é assim mesmo, gente. A vida da gente é desse jeito aí, com a lidão, né? E o tempo que tem, tá fazendo, correndo atrás da coisa, não é como... O Polacão, no tempo que ele tem, ele tá lá no ciclo dele, né? É, vai virar colônia a mão, ó, e tá pura calo de roçar. O Polacão, olha aqui, ó, a minha. Gente, vou mostrar pra vocês, ó. A minha mão tem calo, assim, ó, que nem a dele, assim, de pegar no volante muito, né? Tá, sim. Aí, agora, esses tempos, vou contar uma história que me foca pra vocês. Agora, esses tempos, vou eu cumprimentar um senhor aí, né? Que era... E eu fui cumprimentar ele, e ele me escendeu a mão, né? Antes da pandemia. O Polacão, quando ele pegou na minha mão, a minha mão ficou com a marca do sal, né? Não, não. A mão dele era bem fininha, bem lisinha, mais lisa que... bem mão de moça, mesmo, né? Bem. Mas a sensação minha na hora, mas, claro, ele não trabalha fazendo isso, né? Ele trabalha só com a caneta na mão, né? E no escritório, tudo. Mas, Polacão, eu, sabe quando eu voltei a mão, assim, eu... Putz, que fazia em a minha mão, que 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 você não é? Eu falei, não adianta, cara. Não tem. Você pode, né? Pode tentar, mas não tem o que fazer. Não tem jeito. Não tem um remédio pra aquilo ali. E aqui, desde que eu conheço por gente, porque eu fui na roça e até hoje nunca saiu. Gente, Polacão, essa sensação, obrigada, viu? A sensação foi minha. Obrigada. E a consideração, você parar nesse sol aí que tá agora, 42 graus aí, e... Polacão, Polacão, tá vendo escuro, ó. Vou virar na faixa refletiva. Vermelho, lado e branco do acardurri do caminhão. E eu? Não, e eu, gente, porque, assim, ó, parece morena, né? Mas, quando eu tava na firma, aí eu fui tomar banho, aí daí eu saí com o short. Aí a moça que trabalha ali na cozinha, ela falou assim pra mim, Nossa, mas você é branquinha, você não é morena, não? Aí eu falei pra ela, não, é só o sol. Ela falou, é, porque olhando a parte de cima, os braços, é, né? Mas a gente sempre tá de calça e camisa, né? Igual eu aqui, se eu tirar o que, fica a marca do chinelo. Por isso que eu não uso chinelo, muito pouco, ó. Pois é, eu falei que ia mandar um abraço, meus amigos, bombeiros, aí, que seguem nós, aí, ó, passando aí, salvando vidas, aí. Um abraço a todos, aí. Um abraço pra todo mundo. E um abraço aí pro pessoal do canal, aí, da Vanessa Mariana. E vai lá no canal do Polacão, segue ele, eu vou deixar aqui. Ah, o Polacão tá comendo meu braço, tá? Fazer uma mão francesa, explorar. Mil, eu vou deixar aqui, no, na descrição do vídeo, o link do canal do Polacão. Obrigado. Né? O canal do Polacão é estilo mais mostrando os perrengues mesmo. É, é a dificuldade que nós passamos no dia a dia ali, é, eu, não tem nada. Algum dia o cara falou, você inventa isso pra dar ibope? Não, eu falei, é a minha vida, é isso aí, eu vou inventar. É, é, montando mola, desmontando, ajeitando, é mais ou menos isso. Então, você corre lá e acompanha ele. E quando ele não faz isso, ele pega a linchada e quando não é isso, ele inventa de pintar o cabelo da mãe dele. Contar pra vocês, viu? Então, acompanha lá. Polacão Hair. Olha lá, tem que é o nome. Tá bom? Pessoal, Polacão, obrigada. Eu que agradeço muito. Eu que agradeço de coração você aí e todo o pessoal do seu canal. É isso aí. Fiquem todos com Deus aí. Tudo de bom. Tudo de bom.